Oi, se você chegou nesse vídeo é porque você tá com problema de queda capilar. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudinho que você precisa saber pra acabar de uma vez por todas com esse problema. Vou te contar um segredinho de um produto que tá fazendo sucesso por aí. Mas antes eu tenho que te dar um alerta muito importante. Pessoas de má fé estão agindo e falsificando aí a fabricação desse produto. Colocando à venda um produto que não é o verdadeiro, é um produto falsificado. Que não vai te trazer benefício nenhum. Muito pelo contrário, ele vai acabar prejudicando você. Então se atente e acesse somente o link do site oficial. Pra te ajudar eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site oficial. Então chega de enrolação e vamos ao que interessa. Esse produto vai sim te ajudar a acabar de uma vez por todas com a sua queda capilar. Então se você é uma pessoa que tá com problema aí de queda de cabelo, tem alopecia ou falhas na cabeça, esse produto vai te ajudar. Uma coisa que eu julgo muito importante antes de você consumir qualquer produto é ver se ele realmente tem ali a aprovação da Anvisa. E esse produto tem sim a aprovação da Anvisa. Então se esse é um problema que tá te afetando, tá afetando a sua autoestima, corre pra comprar o seu. Lembrando que o link do site oficial tá aqui embaixo na descrição pra vocês. Corre e já adquira o seu se você tem problemas como queda capilar, alopecia e falhas na cabeça. Esse produto vai te ajudar e vai trazer a sua autoestima de volta. A partir do primeiro mês de uso você já vai sentir seu cabelo ganhando forma de novo. Bem, eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. Um super beijo e tchau! Um super beijo e tchau!